Mas que bonito, hein? Cê tá pensando que pode me explicar agora Chega de blá blá blá, trate de começar Paro de uma vez e vê se não me enrola Tô esperando, porque tá gaguejando Pode contar o que fez ontem à noite Quero saber de tudo e não esconda nada Vamos acabar logo com essa palhaçada Eu tô jogando verde, foi pra testar você Caiu bem direitinho, agora vai me perder Eu tô jogando verde, você acreditou Caiu bem direitinho, você mesmo se entregou, dançou Oh, dançou Mas que bonito, hein? Cê tá pensando que pode me explicar agora Chega de blá blá blá, trate de começar Paro de uma vez e vê se não me enrola Tô esperando, porque tá gaguejando Pode contar o que fez ontem à noite Quero saber de tudo e não esconda nada Vamos acabar logo com essa palhaçada Eu tô jogando verde, foi pra testar você Caiu bem direitinho, agora vai me perder Eu tô jogando verde, você acreditou Caiu bem direitinho, você mesmo se entregou, dançou Dançou, dançou